Tive informação de que o senhor está quase certa a volta do Valdívia. Não, eu não quero provocar ilusões na torcida do Palmeiras. Esse quase certo é um pouco exagerado. Mas de 0 a 100% está comendo? É. Porque essa é a pergunta que o torcedor... O senhor está repatriando todos os ídolos do Correio. De 0 a 10% o senhor diria o quê? Mas essa precisão não existe numa negociação com ele. Mas tem um parâmetro. Está avançado, está morno, está frio. De 0 a 100% essa precisão não existe. De 0 a 10% pronto. De 0 a 10% pronto. Você mudou esse cargo, você mudou esse cargo. Talvez te facilite a resposta. Mais precisamente, qual foi a última vez que o senhor conversou com ele? Com ele? Uma semana retrasada, eu estava em Paris e conversei com ele. E aí? Eu conversei com ele para saber qual era a ideia dele. E ele se mostrava disposto a voltar? Ele sempre se mostrou disposto a voltar. Mas é que não depende só dele. E o que é que falta então? Dinheiro? Dinheiro? Não, dinheiro. Não é dinheiro? Dinheiro já tem? Professor, vamos perguntar para o povo. Não tem tudo. Não tem tudo. Não tem tudo. Já tem dinheiro para trazer o Valdívia? Só quero saber. É exatamente o que eu estava falando dos eternos palestrinos. Os eternos palestrinos juntaram dinheiro. Mas professor, eles botam dinheiro por amor? Não tem interesse nenhum disso? Não, não há muito. Não, peraí, professor. Eles estão fazendo um fundo que tem lá... Professor, desculpe. Já existe dinheiro para eventualmente trazer o Valdívia se... Já. Já tem dinheiro. Então, tem a disposição dele de voltar. O que é que está faltando? Depende do clube. Do clube. Depende do clube. Mas só pode pagar a multa. Quanto é o valor da multa recisória? É alta? É altíssima. Não dá para pagar a multa recisória. Você não acerta com o shake. É.